Sobral, F8, grita nas vielas, Sobral, Transal, grita nas vielas, Sobral, Kavazak, grita nas vielas, o barulho do ovo. Sobral, F8, grita nas vielas, Sobral, Kavazak, grita nas vielas, o barulho do ovo. Sobral, F8, grita nas vielas, o barulho do ovo. Sobral, F8, grita nas vielas, o barulho do ovo. Sobral, F8, grita nas vielas, o barulho do ovo.